Desde janeiro, a Enel registrou 330 quedas de energia em Goiás causadas pelo contato de pipas com a rede elétrica. Mais da metade dos casos aconteceu na Grande Goiânia. E a tendência é que esse número aumente ainda mais por causa do período de férias e a estiagem, quando cresce o número de crianças soltando pipas. A pipa é legal, é uma brincadeira divertida, mas pipa com fiação elétrica não combina. Então, normalmente distante e, se possível, a pessoa observe o vento para saber se não tem também, mais adiante um pouco, uma torre de transmissão que, porventura, possa essa pipa se enroscar nessa rede. Nesta segunda-feira, um motociclista quase morreu ao ser atingido por uma linha com serol na Avenida São Paulo, no setor Maria Inês, em Goiânia. Ele é funcionário da Enel e se salvou graças à roupa de proteção que usa para andar de moto. Ela o impediu de ser cortado depois que a linha ficou embaraçada no corpo dele. Em Aparecida, uma lei municipal proíbe o uso de pipa com serol ou linha chilena. E foram criados espaços abertos adequados para soltar pipa em segurança, longe do trânsito e da fiação elétrica. O chamado pipódromo de Aparecida, aqui onde nós estamos, foi criado no ano passado pela Prefeitura. E em dias mais movimentados, chega a receber mais de mil pessoas. Segretário, outros lugares aqui na cidade também têm essa adequação para poder receber as crianças, os jovens que gostam de soltar pipa? Sim, nós temos ainda o Centro Olímpico, temos o Parque da Criança, temos diversos locais que foram denominados um projeto de lei que regulamentou, porque proibir pipa é muito fácil. Agora, orientar a criança, fazer campanha educacional como a gente fez, mostrando que o serol não é permitido, que a linha chilena que corta não é permitida, isso é mais importante. Nesse espaço aqui, nós recebemos aqui sábado e domingo muito mais do que mil pessoas. Então, é uma modalidade cultural, tradicional do nosso país, quem nunca soltou pipa? Então, a gente tem que orientar as crianças e os jovens para que não cometam usar linha. Derrubar a pipa do colega faz parte também da pipa, mas com linha natural. O Gustavo tem 11 anos e é frequentador aqui do pipódromo, né? Ele mesmo aprendeu a fazer a própria pipa. Como é que você fez essa aqui? Isso aqui foi de fibra e bambu. O que você te ensinou? Meu pai e meu irmão me ensinou a fazer. Você evita, né? Soltar na rua, por quê? Quais são os principais perigos? Carro, atropelar, a linha passar no pescoço de alguém aí, machucar, né? É isso aí. Mesmo sem o serol, ela pode machucar. Uhum.